Oi, gente! Pra quem não conhece, eu sou o Adoro Rodrigues, atleta pro IFBB. E hoje eu começo mais um videaço pra vocês. E hoje, gente, hoje nós vamos falar sobre o meu programa Body By Dora, as vencedoras, aquelas que pegaram pesado mesmo, né? Em casa, gente. Elas treinaram em casa. O que você achou disso? Ah, achei surpreendente porque todo mundo tem uma expectativa de treino em casa. Normalmente não funciona, né? E a gente viu que isso tá muito mais ligado ao comprometimento que você tem do que necessariamente você estar em casa ou estar na academia. Então eu acho que as meninas estão de parabéns. E elas treinaram ao vivo comigo. Tipo, eu não tinha feito o treino delas ainda. Eu quase morri. E foi esse meninão aqui que montou tudo. Cara, tava muito puxado pra treinar em casa. Isso que você dava uns migué, hein? Pulava uns exercícios. Ai, gente, esqueci. Não, eu esqueci, mas depois eu fazia no final. Esqueci. Bom, vou colocar aqui na tela, aqui atrás pra vocês, algumas, de alguns resultados. Porque foram muitas meninas, gente. E vocês todas estão de parabéns que se comprometeram. Teve resultado. Eu sabia que se vocês fizessem 100% ia ter resultado. Não tinha como não dar, né? E a gente teve que selecionar somente três. Foi difícil, mas a gente entrou aqui no consenso aqui. E essas meninas que vocês estão vendo aqui atrás, elas chegaram muito perto, mas não são as melhores ainda. Tá? Vocês estão vendo. E o que vocês estão vendo aqui foi difícil pra gente. Porque vocês podem ver que tem muita transformação. Mas não foram as melhores. As melhores nós vamos analisar aqui ao vivo pra vocês. Então, se você não viu sua foto ali ainda... Primeiro que você viu sua foto aqui, parabéns, né? É. Porque depois você foi a vencedora. Se você não viu ainda, fique feliz. Você pode ser uma das escolhidas. Bom, então vamos para o terceiro lugar. Vamos falar a primeira premiação. Terceiro lugar. Ela vai ganhar 200 reais. Um pix de 200 reais. Um acesso de seis meses na plataforma da Overall Fit de Zony. Um combo Dora Rodrigues. Se você não sabe, não conhece meu combo, vai lá na Underlapse. Vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo. Vou deixar o link pra vocês ir lá e acessarem. Vai ganhar esse combo. E o nome dela é Silvana Riccardi. De costas já dá pra ver, né? Dá bastante diferença. As gordurinhas laterais dela aqui do flanco, o famoso flanco, já saiu bem. Essa região, vocês vão notar que, apesar de incomodar muito as mulheres, é uma das regiões que mais tem mudança nos primeiros dias. Parte das costas, aquela gordurinha que tem ali nas costas, que normalmente quando vocês colocam um top ou um sutiã, ele aperta, espreme, tem muito resultado. Aqui já dá pra vocês terem uma noção. O quadril dela diminuiu bem, né? É. Muito bom. Celulite também, viu, gente? E quem fala que o celulite não sai, sai sim. Se você fizer dieta bem certinho, vai sair seu celulite. Com certeza. Nossa! Absurdo, né? Absurdo, absurdo. Absurdo. Cara, é o que você falou, né? Produção abdominal. Depois de lá dá pra ver melhor. Mas olha isso. É a fisionomia, o rosto, né? Você vê um rosto muito mais saudável, guardando muito menos água. Mas feliz também, né? Com certeza. A Silvana dá pra dizer que ela tá muito no caminho. Você tá muito no caminho, Silvana. Muita coisa vai acontecer ainda. Não desanime depois desses 30 dias. Porque esse é o começo, tá bom? Pra você. E é bacana, porque o que a gente tá buscando é isso, né? É uma transformação. Ela ainda tá no caminho pra buscar o shape ideal, mas ela já tá transformada. Eu tenho certeza que ela já veste outra roupa. Entendeu? Então isso que é bacana a gente ver, né? Fora a autoestima dela que deve ter aumentado. É, com certeza. Olha essa de lado. Acho que a do outro lado tá melhor ainda. Passa pra ver. Ficou um pouco... É, tem a sombra ali. A sombra de nós. Ficou absurdo, cara. Absurdo. Muito bom. Gente, parabéns. Parabéns que eu vou te falar. E eu lembro de você, viu? Você ficava sempre também me marcando. Sempre nas lives. Você tava em todas as lives da gente de treino. Nossa, achei que você fosse intimar ela, velho. Lembro de você, velho. Eu lembro, não. Não, mas eu lembro que ela tava firme e forte, Silvano. Bom, vamos para o segundo lugar. O segundo lugar foi pra Pamela de Jesus. Segundo lugar, ela ganhou também um acesso de seis meses no nosso Overall Fitness Zone. Um combo Dora Rodrigues da Under Labs e um pique de 300 reais. Sabe como é que ela ganhou? Não. Um shape foda, velho. Ah, isso. Todos ganharam, é verdade. Cara, ela é de costas. Ela é outra pessoa. É. Outra pessoa. Olha o que eu falei pra vocês anteriormente, como a gordura das costas, apesar de ser um terror pras mulheres, ela vai, ó, rapidão vai embora. Trinta dias, gente. Parece que é... Trinta dias, cara. É o que mais incomoda e é o que mais vai, né? Rápido, não parece? Não. É sim, porque a galera acha que é a barriga, que é a... O que mais incomoda normalmente fica por último, Dora. É uma triste realidade. Mas olha como, né, como ela tá totalmente diferente ali, o shape dela mudou pra caramba, cara. A gordurinha aqui em cima também, né? É. Fora celulite. O glúteo, o aspecto do glúteo dela, né? Parece que ela tem muito mais glúteo hoje, ó, porque agora ela tem uma linha de cintura mais preservada, então aparece mais... Lateral. Nossa, mano. É, cara. Muito diferente. O Body by Door é uma fábrica de cintura fina, velho, pelo visto. Aô, isso aí. Porra, olha aí, cara. Todas. Todas, se for ver que, tipo, todo mundo melhorou tudo, mas cintura foi brutal pra ter tudo isso. Brutal. Olha, ela é diferente também. Aí foi a que menos deu diferença, né? E ainda assim a gente consegue ver bastante mudanças. É? É. Muito bom. Olha aqui também, né? Na lateral. Parece que o braço dela era um pouquinho mais assim, agora ficou até baixo. Muito bom. É, cara. Que absurdo. Muito mudança. Muito mudança. Parabéns. E ela também foi uma que eu vi. A gente sente, né? Quem tá fazendo realmente, assim, porque você vê que ela tá sempre ativa, sempre marcando, sempre nas lives também, ela tá, então... Não surpreendentemente, quem se dedica mais tem mais resultado. É, isso é verdade. E a vencedora foi Adriana Gonzaga. Pode fazer palmeir. Aparecido, cara. Cara, essa mulher é fantástica. Eu acho que ela tem 50 anos. Incrível. Incrível. Molha. Incrível. Bom, vamos falar. Deixa a transformação ainda mais incrível. Ela ganhou a consultoria Overall Team. A consultoria da Overall é uma consultoria totalmente intimista. A gente vai analisar agora o caso da Adriana, né? A vencedora. Você, Adriana. De uma forma totalmente particular, individual e você vai ter 16 semanas, 4 meses inteirinhos com a gente pra dar continuidade na sua transformação e tentar ainda levar você muito mais longe. de tarefa já ficou difícil depois do que ela fez. Ah, então. Bora e vai, Dora. Já deu um sacode ali, meu irmão. Mas vamos falar dela? Peraí, ela ganhou também. Então não vamos falar dela. Ela ganhou também o combo Dora Rodrigues da Under Labs e mais um Pix de 500 reais. Sabe o que mais que ela ganhou? Um shape. Não, cara. Um relógio novo. Olha aqui, ó. Aqui ela tava com um... Desse aqui agora, ó aqui. Ó, relógio diferente. A xuxinha também é diferente. Entendeu? Nossa. Brincadeiras à parte, realmente, a Adriana foi... É porque assim, a gente espera uma evolução dentro de 30 dias. Essas três primeiras colocadas, elas foram muito além, né? Superaram o que era possível de fazer em 30 dias. Por isso que elas estão aqui. E como desafiaram de uma transformação... Gente, só analisa. Olha a linha abdominal. Olha como a cintura parece muito mais jovem. A pele parece que, né? Tudo bem que tem a coloração da foto e tal, mas a pele tá mais encostada. É, tira um pouco a flacidez também, né? É, o vinco abdominal tá preservado. Olha a coxa. Olha a coxa dela, o tônus muscular, o aspecto de flacidez que foi embora. É, aqui é na coxa dela, na frente, assim, né? Tipo, aqui assim, parece que tá cheio de celulite. Exatamente. Cara, muito bom. 50 anos. Passei pra lá e ver. Aí, ó, aí dá pra ver de novo, ó. É muita diferença da linha de segura. O glúteo dela tá marcadinho. O glúteo mais em pé, perdeu a gordura da linha baixa ali, naquela parte onde tem a bananinha, que vocês não gostam e tal. O braço dela tá mais fino, que você perdeu a gordura aqui. Aquele abaulamento do tríceps, né? O glúteo do tríceps foi embora. Então, esses pequenos elementos fazem muita diferença. Olha aí. Nossa. Absurdo, cara. O glúteo dela se transformou. Tipo, parece que era mais baixo, ele ficou compredo, né? Sim. Cara, tá muito bom. Perdeu flacidez. Olha como a postura dela tá diferente. Você vê de costas que ela tava com o ombro jogado pra frente, ó. Tem esse aspecto de ombro caído. Tudo bem que aqui ela tá contraindo, mas já dá pra ver que o músculo das costas dela tá ativado. A linha das costas dela, olha aqui. Como ficou mais fundo, né? E de frente, ó. De frente é a justificativa de tudo. Parece duas pessoas diferentes. Se tampar, cara, se tampar as duas e mostrar pra vocês o rosto, vocês vão ver que parece duas pessoas totalmente diferentes. E ter um espaço aí de 30 dias. É. 30 dias. Muito bom. Não, eu fiquei assim, boba de ver quando ela falou da idade e tal. E ela agradeceu a gente demais, cara. Ela tá muito, muito feliz. E a gente tá muito feliz porque ela fez 100%. E parabéns. Parabéns. E agora seja bem-vinda à consultoria Overall Team. Você vai sofrer mais um pouquinho, né? Com os cuidados de Côte Comis. Com certeza. Com todo o prazer do mundo. Merecido. Merecido demais. Então, se você gostou dessas transformações e quer participar do programa Body by Dora, então vai lá. Vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês irem lá e acessarem. É super barato. E vai transformar a sua vida. Transformar o seu corpo. Quem gostou desse vídeo já sabe deixar aquele likezão. Comenta aí se vocês querem ver no próximo vídeo. E fui. Obrigada pela sua participação, viu? É nóis. Amém. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto